Olá, eu sou Minha Morozzi começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje é um vídeo que é o primeiro passo para muita gente que quer conhecer esse metaverso incrível, o Second Life. Hoje a gente vai ver como é a versão 2023 de como você criar sua conta no Second Life, que é totalmente free e é super simples, mas mudou bastante, você que já é veterano no Second Life também vai gostar de ver aí as mudanças. Não esquece já de deixar o seu like aí para curtir esse vídeo, para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, hein? E para criar sua conta é super simples, você pode digitar aí ou clicar no link na descrição do vídeo. Para criar sua conta, você vai vir aqui em criar conta e olha só que diferença, gente! Já é totalmente diferente do que era antigamente, hein? Quem já fez sua conta há muito tempo e viu aí as mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos. Porque o Second Life já tem 20 anos de idade, gente! Aqui é o seu avatar, olha só que curioso! Aqui você pode mudar a linguagem, que você viu que não mudou aqui, né? O que mudou foi o avatar. Aqui, nessa primeira aba, vamos clicar. E aqui, deixa eu ver, é o tipo de corpo? Uh! Olha só! Isso mesmo! Você vai escolher o tipo de corpo. E aqui, interessante que tem misturado masculino e feminino, os corpos. Bem interessante isso e diferente. Olha só! Ahn... Vou escolher essa aqui. Vou clicar em continuar. Opa! Tem um dadinho aqui! Eu conheço esse dadinho. Será que é aquela opção para deixar o seu avatar aleatório? Não! Oh! É assim! Hahaha! De novo! Uh! E de novo! Eu confesso que achei isso bem divertido! Nossa, que dilema! Vamos aqui! Continuar! Ops! Não, não, não! Eu não queria! Então você volta aqui, e aí vai tudo de novo, hein? Vamos para cá. Então você não clica em continuar, hein? Continuar é só para finalizar o seu cadastro. Vamos ver. Cores de pele. Pálida. Menos pálida. Mais morena. Mais bronzeada. E aqui as peles que eu amo também. Eu vou escolher uma intermediária. E agora vamos a olhos. Isso mesmo! Cor de olhos! Uh! Marrom. Verde. Aqui é bem escuro. E eu estou super curiosa para ver como é que o avatar fica dentro do mundo, hein? Hum! Olhos de cor de mel. Também tem o verde. E esse mais focinho, hein? Eu gostei desse aqui. Não sei porquê. Vamos criar. Hum! Aqui. Cabelos. Ué? Oh! Ah, tá! Vamos ter aí vários modelinhos. Olha só. Curtos. Esse aqui eu não entendi bem. Uou! É como a camada por cima da cabeça. E, ó! E aqui também. Mais um cabelo baixo. E aqui. Olha só. Não tem como eu rotacionar ela aqui, não. Então vamos escolhendo. Tchan, tchan. Uou! Esse aqui está bem sedutor. Eu não sei se eu boto esse aqui um pouco mais claro. Agora vamos para blusas. Essa aqui. Camisetas. Hum! É só. Temos essas opções de camiseta. Eu vou aí no paz e amor. E aqui estamos com o branco. Vamos agora para uma calça. Ou temos mais opções? No. Temos somente calças moletom. E jeans. Amarelo. Preto. Branco. Vamos todos de branco. Não é ano novo, mas a gente quer paz. Então vamos lá. Ah! Desculpe-me. Aqui tem uma barra. Isso mesmo. Ai! Deixa eu ver aqui na blusa. Sim, sim, sim. Olha só. É em cima. Porque ele já estava embaixo. Que esquisito. Mas está aqui. Olha só. Temos tops. aqui. Opa! Moletom. Top de novo. Opa! Eu acho que eu vou chegando quase no inverno do Second Life. Já é outono. Então eu vou aqui com essa blusa. E a calça. É, acho que está ótimo, né? Vamos aqui. Tem opções de vestidos. Oh, mãe! Oh, mãe! Deixa eu ver aqui. Ah, não. Como será que ela vai ficar no mundo com essa roupa? Estou super curiosa. Ah, vestidos. Não. Eu não gostei muito. O pretinho básico seria uma opção muito boa, mas não. Cadê a minha roupa? Isso. Está aqui. Agora sim. Vamos para os sapatos. Já que estamos no outono, não estamos ainda no inverno, no Second Life. Não sei. O amarelo. Eu gostei mais. Aqui no continue, temos sim o cadastro. Finalmente. Depois da nossa avatar. Está totalmente pronta. Digite seu nome de usuário. Vamos lá. Ai, e agora? Eu não tenho ideia. Olha, o nome de usuário só pode conter letras e números. Por isso foram substituídos pelos pontos. Nomes antigos que tinham espaço foram colocados pontos no meio. A senha. Oh, pai! Fechem os olhos, por favor. Porque agora é a hora da minha. Senha. Incrivelmente secreta a senha. E depois de colocar minha senha, vamos para o e-mail. Que eu também não vou divulgar aqui, né? Bem, lembrando uma coisa interessante sobre o e-mail. Você pode criar vários avatares com o mesmo e-mail. Mas se ocorrer algum problema com uma das suas contas e a Lindem decidir que você deve ser escolhido, ele simplesmente vai pegar todas as contas do seu e-mail e vai excluir todas elas e não apenas um avatar. Claro que você não vai burlar nenhuma regra do Second Life, né? Vamos aqui. Data de nascimento. Mas um detalhe. Menores de 16, pelo menos até onde eu sei é de 16, né? Mas pode ser aí de 18. Não podem criar conta no Second Life. Aí vem a perguntinha de segurança, que é o básico de todas as criações de conta na internet. Então se liga, procura uma coisa que você não vai esquecer, porque essa pergunta vai determinar a sua vida. Principalmente quando você esquecer a sua senha, como eu vivo me esquecendo. Então vamos clicar e aí você vai escolher. Bem, a linguagem não mudou, infelizmente. Ah, vou escolher o nome do seu pet. Não necessariamente você vai escolher o nome do seu pet atual. Você pode escolher o nome de um pet que esteve na sua vida, por exemplo, na infância. E muitas vezes você não sai contando isso pra ninguém. Então eu vou colocar esse. Essa opção aqui é pra você receber notificações, etc. E aqui é pra dizer que você aceita os termos. Bem, os termos são esses aqui. Que, claro, é importante que você leia. E aí tem o contrato. Serviço online. Licença de conteúdo. Porque o conteúdo não é seu, né? É do Second Life. Prontinho. Eu terminei. Agora se você se arrependeu de alguma coisa e quer mudar o avatar de novo, você vem aqui. Hein? Voltar para o menu avatar. Mas eu não vou fazer isso. Vamos descer. E aí eu vou dizer que eu não sou um robô. E vou criar a minha conta. Tchanam! E aí você esbarra com aquela janelinha que mostra as opções que você tem. E claro, lá embaixo, escondido, tem a opção graça. E aí agora sim, vem a opção de você baixar o Second Life no seu computador, que é super simples. É só clicar aqui e vem para aquela janelinha tradicional. Você clica. Salvar. Você não tem permissão para salvar neste local. Sim. Tchanam! E pronto! Foi super rápido. Já baixou. Olha só. E você já pode instalar de cara, hein? O visualizador oficial do Second Life, ele tem sim a opção da linguagem português do Brasil. O que é muito bom para quem está iniciando no Second Life. Vamos dar ok. Oh! De novo? Hum... Eu acho que eu já instalei isso daqui. Bem, importante que você escolha aqui, tá? O local. Então escolhe aí um disco que tenha bastante espaço. Hum... Eu vou deixar aqui mesmo. Acho que ele vai instalar em cima do outro que eu já tenho. Mas tudo bem. Você pode fazer o processo e você vai estar instalando de primeira. Ah, e aí é o momento que você espera a barrinha encher. E é muito rápido. Olha só a velocidade, gente. Uau! Claro, isso depende também da sua internet. Lembrando que o Second Life depende muito, muito, muito mesmo da sua internet. E também de uma capacidade gráfica boa e de um processador legal. E aí sim, você vai poder ter uma experiência pelo menos satisfatória e calma dentro do jogo. Se você só quer conversar com as pessoas e ver o mundo. Então, tranquilo. Diminui os gráficos. E aí dá para rodar de boa num computador básico. Mas que tenha pelo menos uma placa de vídeo razoável. E um bom processamento. E uma boa internet. A internet é fundamental, gente. Pronto. Aqui está a minha conta antiga. Olha só. Aí eu vou botar a minha conta. Que eu criei, claro. É dois. Namorose dois. E aí eu vou logar, hein. Ah, eu estou super ansiosa para ver como é que a Avatar vai ficar. Porque lá quando a gente cria, ela fica parecendo aqueles bonecos 3D esquisitos. E dentro do Second Life não fica muito assim. Então, vamos lá. Porque tem as opções mais realísticas, né. Então, vamos ver. Os avatares clássicos de antigamente eram bem diferentes. Olha só. Vamos marcar a caixinha. Opa, está carregando. Clica na caixinha. Continuar. São os termos, hein. Pronto. Eu estou no Second Life. E o que eu tenho aqui? Eu já venho com uma O, que é uma HUD. Com animações para mim. Eu acho que eu devo sair aqui do meio. Nossa. Espera aí. Ai. Meu Deus. Ele está carregando. Olha os meus amigos. Olá. Essa aqui veio já. Poderosa, hein. Deixa eu ver eu agora finalmente. Olha só, gente. Meu Deus. Com o meu cabelo mexe. Eu gostei desse cabelo mexe que não mexe. Olha a minha mãozinha dura. Olha, não. O AO é bento. Bem, para você que está começando, eu estou falando do grego, né. AO é justamente as animações padrões. Assim, não que eu fique estática. Mas animações que se eu clicar aqui, desativar, eu fico assim, ó. Ai meu Deus, não consigo me mexer direito. Agora se eu clicar aqui, ela vai mudando poses e animações para minha avatar. Não tem uma opção aqui de eu passar. Então não tem um controle maior. Existem várias lojas que vendem essas HUDs com animações mais naturais e mais reais. Que a gente já conhece. Que, principalmente, é a que eu amo mais. Que é a Vista Animation. Se você botar o meu código, esse aqui, você vai ganhar 5% de desconto na compra. Quando você for comprar, claro. Esses aqui eram os avatares que a gente podia escolher antes. E agora, essa daqui é uma das novas que a gente está escolhendo. Bem, a gente está aqui no início. E o próximo vídeo, eu vou mostrar aí os primeiros passos. Porque aqui é um tutorial onde você vai aprender a como se movimentar e etc. Não esquece de deixar o like e se inscrever se não for inscrito. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.